O momento oportuno para a explicação pessoal, pela ordem do vereador Wilson Salinas. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos da mesa diretiva aqui. Colegas vereador, vereadoras, todos aqui presentes. A pequena fala do vereador Marcelo Sacolão, eu quero fazer minhas explicações pessoais, que durante o período que eu fui na SMT, trabalhando sem recurso, sem verba, mas nunca deixei de trabalhar. Quantas vezes vocês me viram na madrugada, à noite, trabalhando com a equipe, e, graças a Deus, o Dênio está lá, está dando sequência ao trabalho. Nesse período, conseguimos deixar a listação pronta do transporte coletivo, deixamos pronta também a listação desse mês, que é do estacionamento rotativo eletrônico, Nilce, que é necessário para que se tenha rotatividade no centro para estacionamento. E a engenharia de trânsito, do qual o vereador Marcelo mencionou, está acontecendo, foi feito, está fazendo todo o levantamento do trânsito de Itumbiara, é visto que está sendo feito, fizemos mudança aqui na área central, onde desafogou realmente em volta da praça. e o valor do qual o vereador Marcelo Sacolão disse que nem ia falar o valor do contrato da empresa Via Onze Engenharia de Trânsito, que é uma empresa que ganhou a listação, que é de Joinville, Santa Catarina, que ele se imaginou que é em torno de R$ 109 mil por mês, mas não, vereadores, que toda a cidade de Itumbiara saiba que o valor do contrato que foi feito com a Via Onze através de uma licitação presencial é de R$ 109 mil e duzentos em 12 parcelas de R$ 9.100, porque quando se fala de trânsito, realmente os valores são exorbitantes. Então, o valor do contrato é R$ 9.100 por mês, do qual agora, no meio do ano, se encerra o contrato com a possibilidade de prorrogar-se caso o Dênio acha necessário que deva-se prorrogar o contrato para que se possa concluir o estudo do trânsito. Mas pode ter certeza, toda a população de Itumbiara, que melhorias mais vão virar no trânsito, que realmente o prefeito Chico Bala determinou durante o período que eu estive na SMT que fizesse esse trabalho e o DEM está dando continuidade. Obrigado. 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 Obrigado.